Música Nesse vídeo fiz um compilado de diversos momentos de predação no mundo microscópico Aqui você vai ver dois protozoários disputando a mesma presa Um protozoário pequeno devorando um outro bem maior que ele e muito mais Então prepare-se para ver de perto a luta constante pela vida que ocorre no microcosmos No vídeo de hoje você vai testemunhar uma cena surreal do mundo microscópico Esse pequeno e agitado protozoário que estamos vendo pertence ao gênero Didinho Encontrado principalmente em ambientes aquáticos de água doce O Didinho é um predador especializado conhecido por caçar e devorar paramésticos Observe como em um rápido movimento o Didinho captura o paraméstico Utilizando seus toxicistos para paralisá-lo Em seguida ele começa a engolir o paraméstico inteiro É incrível a capacidade desse protozoário de expandir suas células sem romper o citoplasma Conseguindo assim ter sucesso e consumir uma presa muito maior que ele E mais uma vez o paraméstico não teve sorte Parece que ele sempre acaba se dando mal no mundo microscópico No vídeo de hoje vamos conhecer um rotífero do gênero Coloteca Um pequeno predador do mundo microscópico Esses animais podem ser encontrados em ambientes aquáticos de água doce Como lagoas e rios onde se fixam em substratos e usam seus cílios Para criar correntes que trazem comida até eles Aqui vemos nosso Coloteca girando seus cílios em busca de uma refeição E lá vem a primeira candidata, uma Euglena, que é uma microalga esperta Ela é puxada pela corrente mas percebe o perigo a tempo e dá umas batidinhas no rotífero Fazendo-o se contrair e conseguindo escapar Que sorte hein? Mas a próxima possível presa, um dinoflagelado ou outra microalga não tem a mesma sorte Ele é puxado pela corrente e antes que perceba já está sendo engolido pelo Coloteca Passou desse ponto, não tem mais volta Agora o dinoflagelado é triturado vivo com uma estrutura especializada do rotífero chamada Mastex Uma modificação da faringe que funciona como um verdadeiro triturador Acelerando o tempo em 50 vezes, vemos que levou 1 hora e 15 minutos Até o dinoflagelado parar completamente e se mexer A vida no microcosmos é implacável e as vezes a sobrevivência depende de estar no lugar certo na hora certa Ou infelizmente para o dinoflagelado, no lugar errado na hora errada No vídeo de hoje testemunharemos uma emocionante batalha pela vida no mundo microscópico Aqui vemos uma hidra, um pequeno predador de água doce que utiliza seus tentáculos cobertos por células urticantes Para capturar suas presas Esses animais podem ser encontrados em lagos, rios e até em aquários Onde aguardam pacientemente para atacar Mas hoje sua vítima é uma fêmea de Copépode Um minúsculo crustáceo aquático que além de estar lutando por sua própria vida Carrega ovos, o que torna essa luta ainda mais intensa O Copépode é envolvido pelos tentáculos da hidra Que tenta imobilizá-lo com seu veneno A luta parece estar chegando ao fim e o pequeno crustáceo já esgotado parece não ter mais chance Mas então em um último e desesperado esforço como uma mãe que luta com todas as forças para proteger sua prole O Copépode consegue se libertar dos tentáculos da hidra Com uma força surpreendente ele escapa e se afasta Levando consigo os ovos que graças a sua determinação ainda tem uma chance de sobreviver Essa cena nos lembra que tanto no macro quanto no microcosmos a luta pela vida e pela continuação da espécie é intensa Hoje vamos conhecer um impressionante predador do mundo microscópico Ele é um protozoário ciliado do gênero Bursaria Encontrado principalmente em ambientes aquáticos de água doce O Bursaria possui um conjunto poderoso de cílios em sua região oral Que cria uma forte correnteza puxando suas presas para dentro de sua enorme abertura celular E agora ele está em plena ação Tentando capturar sua refeição nesse ambiente cheio de paramércios Esse aqui está bem agitado e consegue escapar Esse outro também teve sorte Mas agora observem atentamente Aqui está o exato momento em que um paramércio é capturado com sucesso Podemos observar que depois que a presa passa por uma certa região dentro do Bursaria Parece que não tem mais volta E agora você já deve ter notado que essas massas escuras dentro do Bursaria São os paramércios que ele já devorou Pois é, parece que mais uma vez os paramércios não tiveram sorte No vídeo de hoje vamos acompanhar um verdadeiro banquete microscópico Protagonizado por protozoários do gênero Olofria Aqui vemos um deles encontrando sua próxima refeição Um rotífero morto Rapidamente ele se adere ao corpo do rotífero e começa a sugar seu conteúdo interno Mas não para por aí Dois outros Olofrias menores também aparecem Graças a quimiotaxia Um mecanismo que permite que eles encontrem carne morta Ao seguirem as substâncias químicas liberadas pelo corpo do rotífero em decomposição Porém, ao invés de competirem diretamente com o maior, os espertinhos resolvem se alimentar diretamente por dentro Enquanto Olofria maior segue sugando por fora, os menores fazem a festa por dentro Crescendo de tamanho à medida que se alimenta Até que satisfeito, o maior se desprende do rotífero e começa a girar Talvez celebrando o banquete Logo depois um dos menores também se dá por satisfeito e vai embora Sobra apenas um, determinada sugar até a última partícula de comida que consegue aguentar Após terminar seu trabalho, ele também vai embora Deixando apenas a casca vazia do rotífero Pode parecer brutal, mas esse processo faz parte do ciclo de decomposição Fundamental para a reciclagem de nutrientes na natureza Esses pequenos necrófagos desempenham um papel vital Transformando restos mortais em vida nova O mundo microscópico é realmente incrível No vídeo de hoje vamos presenciar mais um impressionante momento de predação no mundo microscópico Aqui vemos esse organismo enorme que mais parece uma minhoca Mas que na verdade é um protozoário ciliado do gênero Amaloson Rapidamente ele encontra sua presa, outro ciliado Assim que toca nela, o predador libera veneno por meio de estruturas chamadas toxicistas Que paralisam a presa Em resposta ela tenta se defender Liberando pequenos filamentos chamados de tricocistos Mas o Amaloson não se intimida e começa a devorá-la com o cabelo e tudo Agora dentro do predador o processo de digestão intracelular começa A presa vai ser digerida lentamente Com enzimas quebrando sua estrutura celular para que o protozoário possa absorver os nutrientes Necessários para sobreviver E assim no microcosmos a luta pela sobrevivência segue seu curso implacável Até os organismos mais simples tem que lutar diariamente para garantir sua próxima refeição Ou evitar se tornar uma No vídeo de hoje vamos testemunhar uma cena impressionante do mundo microscópico Onde um Dileptus, um protozoário predador enfrenta uma situação inusitada após ter tentado devorar um ostracoda Que talvez por ser muito pesado acabou rasgando sua célula Agora vemos o Dileptus lutando para se desvencilhar Ele fica raspando no ostracoda até que finalmente consegue se soltar Curiosamente mesmo após esse contratempo o Dileptus não desiste e volta a devorar sua presa Mas dessa vez de um jeito mais estratégico que parece que vai funcionar O mais surpreendente é que enquanto ele devora o ostracoda Podemos observar sua habilidade bizarra de juntar novamente as partes rasgadas da célula Praticamente se regenerando enquanto continua sua refeição 30 minutos depois e o ostracoda já está parcialmente digerido Fragmentado dentro de Dileptus E o protozoário quase totalmente regenerado continua sua vida tranquilamente A capacidade de regeneração e expansão celular desses protozoários é algo verdadeiramente fascinante No vídeo de hoje vamos acompanhar o Littonotus Um predador implacável do microcosmos Ele caça e paralisa suas presas com a ajuda de estruturas chamadas tricocistos Pequenos dardos venenosos distribuídos por toda a sua célula Mas especialmente encontrados em maior quantidade ao redor de sua abertura oral Agora um pequeno ciliado apressado e desatento encosta no predador Em um instante os tricocistos disparam e o paralisam completamente O Littonotus aproveita a chance e começa a devorar sua presa Mas enquanto se alimenta outro protozoário igual o primeiro Encosta nele e fica atordoado a ser atingido pelo mesmo mecanismo Mal termina de engolir a primeira refeição e o Littonotus já tem outra à sua disposição Sem perder tempo ele se move para capturar a segunda presa Que está logo ali, praticamente servida em um prato No mundo microscópico a sobrevivência depende de reflexos rápidos e de um pouco de sorte Para o Littonotus hoje foi apenas mais um dia comum de caça Mas para suas presas esse foi o último dia de suas vidas No vídeo de hoje vamos testemunhar um confronto brutal no micropósforo Aqui vemos um ciliado do gênero Frontonia Que já está paralisado pelas toxinas liberadas por esses outros protozoários do gênero Dileptus Que estão ao seu redor Agora os Dileptus não perdem tempo e começam a devorar a presa ao mesmo tempo Um pela esquerda e outro pela direita A disputa é feroz e o Frontonia começa a ser literalmente partido ao meio Enquanto os predadores o puxam em direções opostas Cada um tentando garantir sua refeição Mas aqui nessa disputa só pode haver um vencedor E com mais força um dos Dileptus consegue superar seu rival Puxando e engolindo a presa inteira Que até já havia sido parcialmente devorada por seu oponente No fim o Dileptus vencedor poderá agora saborear sua conquista Provando mais uma vez que no microcosmos a sobrevivência é uma questão de força e oportunidade O mundo microscópico é realmente um campo de batalha emplacável Agora quero saber sua opinião Então deixa aqui um comentário falando o que você achou do vídeo Se gostou curta e compartilhe para que mais pessoas possam descobrir as incríveis E às vezes assustadoras surpresas do microcosmo Pessoal o canal está crescido bastante e agradeço muito pelo apoio de vocês Para fortalecer ainda mais nossa comunidade lancei o programa de membros Como membro você terá acesso a selos de fidelidade Emojis personalizados E eu darei prioridade em responder seus comentários Além disso você poderá assistir aos bastidores das edições dos vídeos que faço aqui para o canal E também terá acesso a conteúdo exclusivo na aba comunidade Incluindo mais curiosidades sobre o mundo microscópico A assinatura é de apenas 5 reais mensais Então se você gosta do canal e quer dar o próximo passo juntando-se a essa comunidade Considere se tornar um membro Valeu então pessoal Vejo vocês na próxima Tchau